Vamos à partida, tudo pronto, talvez agora a ordem para o Argan, todos alinhados, vamos à partida. Tudo pronto, agora sim, todos quietinhos, atenção, foi dada a partida pela Brutas Cup, Juvenil de Torf 2017, prova internacional de Grupo 1, tomada a ponta Flamme Ray, atacada pelo Sands of Mali, pelo Mandan, são por junta a segunda interna, três com a pitura, pegando pela primeira colocação, por causa do espelho da primeira passagem, na ponta Sands of Mali, e o cavalo Flamme Ray correndo em segundo, com Mendes em terceiro, encubred em quarto, o snap Sinclair de cara branca vai correndo em quinto, o voto em control em sexto, o rajasing em sétimo, o James Garfield correndo em o oitavo, o católico vai correndo no, vamos derrubar na primeira grande curva, vamos caminhar na retroposta, na ponta Sands of Mali, Sands of Mali pontinhando, cabeça e pescoço, Flamme Ray correndo em segundo, entrar no redor oposta, ponta Sands of Mali, mantendo um correnteiro, Flamme Ray em segundo, encubred, correndo em terceiro, a cabeça Mendelsohn, aqui por dentro, o redor na manda correndo em quarto, o snap Sinclair, lá para fora de cara branca, correndo em quinto, o voto em control em sexto, o rajasing em sétimo, o James Garfield em o oitavo, o católico vai em nono, Hampton Hampton, o rei, depois vai o Massar, um tema de Domain, na sequência, My Boy Jack, tap dead, e o último corredo, o back forward, vai entrando pela grande curva, número três, na manda Sands of Mali, pontinhando, mantém cabeça e pescoço pela Flamme Ray, correndo em segundo, Mendelsohn, aqui por dentro, parece correndo em terceiro, aparecendo, encubred, correndo em quarto, também vai aparecendo, Hampton Hampton, o rei, voto em control, ao contornar, na curva chegando, na pão de Sands of Mali, um correnteiro, contornar, na curva chegando, e entra na pão de Sands of Mali, um correnteiro, avança Mendelsohn, vem tentando, na primeira colocação, Mendelsohn avança por fora, vários competidores, brigando pela terceira, Flamme Ray, aparecendo aqui por fora, também o competidor, voto em contra, mais aberto, aparecendo também, o católico vai, na ponta, o cavalinho Mendelsohn, vai brigando com todo mundo, um termo de Domain, tomou a segunda, cruza uma faixa final, da primeira colocação, para o cavalo, Mendelsohn, segundo, no termo de Domain, terceiro, foi o voto em contra, vamos aguardar.